Que lição chata. Todo mundo está ocupado com seu próprio negócio. Nossa, que chupi-chupi delicioso. Andy, vem para a quadra. Que sortudo. Doce. E a Kiki é o lugar dela. Pegue o giz e vai. Oh, caiu. O que temos aqui? Um hambúrguer. Que delícia. Simplesmente super. Ups. O que é isso? É saboroso? Andy, nota zero. Vai para seu lugar. Bem, nota baixa. Mas eu tenho outro pirulito. É uma para-quadro. Eu? Não, acho que não posso. Minhas unhas ainda não estão secas. O que é? Unhas? O que está acontecendo aqui? Bem, agora eu vou mostrar para vocês. Chegou a hora do desafio. O desafio de hoje é muito simples. Morda. Lombe. Ou não faça nada. Vamos! E aí? Foram pegos? Agora é minha vez de rir. Oh, não. Eca. Como eu tenho sorte, meninos. Vamos começar com o Daddy. Pegue uma colher e comece. Nossa, como estou ferrado. Parece terrível. E o sabor. Oh. O que foi isso? Precisamos urgentemente desinfectar a língua. Assim. Ótimo. Agora é a vez de Andy. Oh, talvez não valha a pena. Não, não posso. Talvez isso. Delicioso. Quero mais. O que que é isso? Amy parece ser seu. O quê? O que você fez? Oh, exatamente. É minha unha. Obrigada. Horrível. Segunda rodada. Vamos ver. Parece ser giz. Andy teve sorte desta vez. Amy vai morder. E Teddy vai lamber. Vamos desejar boa sorte para os meninos. Hum. Só um minuto. Quanto é possível? O que que ele tá fazendo? Mrs. Green, acho que me lembrei da decisão. Não é verdade. De novo nota zero. Agora, complete o desafio. Ok. Vem pra cá. Giz. Uau. Eita. Eita. Tome. É sua vez. Você consegue, Amy. Morde. Morde. Horrível. Amy, você é ótima. Ups. Desculpe. Isso é giz. Bom, agora, vamos fazer um selfie com dentes brancos de giz. Um sorriso de Hollywood. Um novo alinhamento de forças e a rainha da última rodada está descansando. O quê? Não entendi. Como é possível? Pegue este dispositivo e... Você sabe o que é isso na escola. Aqui tem um teste para o desafio. Bem, ok. Lá vou eu. Acho que estou preso agora. Ups. Acho que está na minha testa. Sim. Sim. Não é tão ruim assim. Sim, este é realmente um lanche inesperado e perigoso. Andy está se divertindo, mas Ted e Amy não estão brincando. Como você se aproxima? Bom, vamos começar. Estou pronta. Piquei minha língua. Nada de engraçado. Vou precisar de toda a minha coragem. Coragem, isso é bom. Mas você também precisa pensar com cabeça. Bem, você zoou ele. Bate aqui, Mrs. Green. Ok, não precise. Andy morderá? Emma descansará? E Teddy terá que lamber. Olha que prato brilhante. Sim, está lindo. Comece mais rápido, termina mais rápido. Eu acho que eu tive uma ideia. Desculpa cuidadosamente uma bola. E insira um bastão. Oh, o que é aquilo? Onde? Onde? E substitui por chupa chups. Regular. É muito saboroso. Ok, já que é delicioso. Vou tentar fazer um hambúrguer com massinha. Pegamos uma costeleta multicolorida e cobrimos com... Que horror. Teddy, como você consegue lamber? Assim, isso não é pra todos. Mais uma rodada. E desta vez, a sorte finalmente sorriu para Teddy. Ou não, na verdade. Geleia com pepinos, pepinos salgados, seca. Sim, isso é divertido. Quem será o primeiro? Emma será a primeira. Socorro. Não, é horrível. Não, eu não vou comer. Coma. Nem vou tocar. Ok. Andy, come. Como assim? Como você é lindo. Por que não consigo ver nada? Eu acho que você é muito engraçado. Eu acho que vocês vão adorar essa rodada. Como assim? Ótimo. Perfeito. Qual o problema? De nada, é? Então, tudo bem. É um cheiro de batata. Lá vai vocês. Espera. Há uma condição. Ah, não. Não pode ser. Como pode? Pegamos um liquidificador e colocamos comida lá dentro. Hambúrguer primeiro. polvilhe com batatas fritas. Assim. E é de checom coca-cola. Vamos fechar. E preparem um coquetel. Um coquetel de fast food. Um coquetel de fast food. Vocês nunca experimentaram. E é de checom. Um coquetel de fast food. Um coquetel de fast food. M, tente. Estou prestes a vomitar. Ted, agora é sua vez. Nada mal. Muito bem. Eu acho que eu vou beber tudo. Hum, que delícia. Obrigada, Mrs. Green. Finalmente, uma refeição normal. Eu amo batatas fritas. Não posso dizer o mesmo sobre picles. Talvez fique melhor com chocolate. Não parece muito bom. E o gosto? Horrível. Oh, estou prestes a vomitar. Sim, não é uma visão muito agradável. Você precisa se distrair e comer algo delicioso. Vou colocar o chocolate direto na lata. Oh, batata frita de chocolate. Apenas um sonho. Agora, posso tentar. Parece incrivelmente delicioso. E o sabor? Hum, vai lamber os dedos. Eu também gostaria de tentar. Eu vou pegar um pouquinho. Talvez a Mônica não perceba. Hã? Tire suas mãos, Suzy. É meu. Hum. Nene, nene. Uhul. Ganhei um doce saboroso de novo. Melancia com chocolate. Uma combinação bombástica. E com limão explosivo. A visão de tal comida me deixa toda azeda. Espero que o chocolate acrescente alguma doçura. Me deseja sorte. Ah, o que é azedo? Meu rosto. Oh, travou. Mal posso olhar pra isso. Espere, Suzy. Ok, não aguento mais. Eu só quero chocolate. Nada de limões. Ainda está azedo. E pra mim, vai ser muito doce agora. Combinação incrível. Não me enganei. Claro, você sempre tem chocolate. Ah, não precisa ficar com uma inveja. Que pirulitos adoráveis. Nem sei qual escolher. Oh. É uma zombaria. Por que você é doce? Pra que brócolis pra mim? Mas não vai prejudicar a sua figura. Olha, esses pirulitos podem ser usados como joias. Mas é melhor comê-los. Ah, também. Uma estrela. Se achando. Pare de falar. Pegue e coma seu ripolho. Eu vou pegar e comer. Aliás, é muito gostoso. Na minha opinião, você está tão nervosa. Bingo! Doces de novo. Uma xícara inteira de Skittles. Você só pode sonhar com isso. Frango também é bom, mas não com chocolate. Você está sempre infeliz com tudo. Relaxe e divirte-se. Como eu. Aqui está uma ótima receita, por exemplo. Skittles com chocolate. Lembre? Você vai cozinhar algum dia. Hum, delícia. Sem dúvida. Ok, vou experimentar o frango. Então me diga como você se sente depois. Acho que, como sempre, não vai sair muito bem. Deseje-me sorte. Não vai me incomodar de novo. Sabe, Mônica? É ótimo. Sério? Claro, porque eu deveria te enganar. Me dê a galinha pra mim. Também quero tentar. Vou tentar adicionar uns doces. Vai ficar ainda mais gostoso. Ficou brilhante? Mas absolutamente horrível. Suzy, você me pegou? Sinto muito, querida. Ai, isso dói. Encontrei um cacto espinhoso. Como eu vou comer? Finalmente recebi uma surpresa. Banana com chocolate deve ser uma delícia. Vamos verificar agora. Mal posso esperar para tentar. Feito. Vamos verificar. Oh, sim. Isso é ótimo. Como eu pensei. Parece apetitoso. Oh, gosto é ótimo. Ops, ops, é, desculpe Você pode ter mais cuidadosa? Você está com raiva porque está com fome Come um cacto enquanto eu vou comer uma banana Não sei como abordar Embora haja uma ideia Vou tentar cortar as agulhas Parece funcionando O último Feito É hora de adicionar chocolate Que gosto estranho E o que tem dentro? Uau, esses são vermes de marmelada Que surpresa Precisamos pegá-los como urgência Estou definitamente com sorte Bem, porque sempre é assim Até perdi o apetite Mas o meu apetite veio Hambúrguer? Hambúrguer? Mas não quero colocar chocolate nele E eu tenho geleia Acho que este vai ser o prato perfeito Ok, não sou estranho para gostos estranhos Não perco essa esperança de que ficará gostoso Uau Isso é muito bom Que pesadelo Como você pode comer? Eu gosto Eu não me importaria como suplemento Bem, nos gostos são diferentes Eu prefiro geleia de chocolate Realmente ótimo Você não se importa se eu tentar também? Na verdade, contra Devolva Isso dói Desculpe, mas você mesmo pediu Ups Nada melhor do que um desafio de chocolate Agora você mesmo está convencido disso Gostou? Então curta e continue Até assistir as tomadas engraçadas Até breve, deliciosos encontros E aí